Minhas fantômes, gente linda, minhas onze horas, minhas avencas, minha neve-na-montanha, meu Black Prince, Black Prince e Cianinha, Black Prince e Cianinha, meus Aionios, meus Cabeça de Negro, Cabeça de Negro e o Pé de Pinha, que é mato, virou mato, mudas de pinha, meu Sedum Golfinho, Maria Sem Vergonha, Sedum Golfinho, meu Lírio da Paz, maravilhoso, minhas Orquídeas.